O forte temporal da tarde desta sexta-feira provocou muitos transtornos na Grande São Paulo, principalmente nas cidades do ABC Paulista. Em Santo André, a água invadiu um shopping center. Olha isso, meu carro deve estar embaixo d'água. Dá uma olhada, eu tô no shopping, no centro, e virou um rio. A biblioteca de uma faculdade. Há 20 anos, 10 anos avisando. E ninguém liga. A enxurrada também derrubou parte do muro de um cemitério da cidade. Moradores registraram a destruição com o celular. Jazigos e ossadas foram para o meio da rua junto com o concreto. Uma cena chocante. Pela manhã, o local permanecia isolado. Segundo a Defesa Civil de Santo André, choveu em duas horas, o que era esperado para o mês inteiro. E foi essa grande quantidade de chuva e chuva forte que fez com que parte do muro aqui do cemitério Vila Pires desabasse. Segundo a Prefeitura, quatro jazigos ficaram destruídos. A primeira providência foi recolher essas ossadas. As famílias já foram avisadas. Essas ossadas já foram colocadas em jazigos provisórios. E agora o trabalho da Prefeitura é recolher todo o entulho que está aqui no local. A área está interditada porque a gente percebe, olha só, que há uma parte do muro que está condenada. Está bem torto, está inclusive ameaçando aqui o poste e a árvore. Por isso, a rede de energia já foi desligada. E essa parte do muro aqui que está condenada também será demolida. Muitos curiosos foram até o cemitério para ver de perto os estragos e também para se certificar. Para ver o meu túmulo aí, como é que anda, né? Está tudo certo com ele. Mas está bom, o meu está mais lá para cima, não aconteceu nada. Mas choveu três horas, sem parar um minuto. E pedra, mais de um parmo de pedra. A barulheira, parecia que estava caindo o mundo. Não foi pior porque as árvores ainda seguraram um pouco do muro lá de cima. Agora vou tentar sair de casa, né? São Bernardo do Campo também amanheceu com lixos e entulhos pelas ruas. E alguns pontos ainda continuavam alagados. O centro comercial da cidade foi muito afetado. Essa é a rua Jurubatuba, no centro de São Bernardo do Campo. É uma rua bastante conhecida pela quantidade de lojas de imóveis. Praticamente por toda a extensão da rua. E essa rua foi completamente tomada pela enchente. Todas as lojas da rua foram atingidas por essa água. Olha só, a gente percebe todos os proprietários, funcionários, agora limpando os estragos, tanto daquele lado da calçada como daqui. Olha só, o prejuízo que esses comerciantes tiveram por causa da enchente. Tentando recuperar, esse homem aqui está lavando. Olha só, mostra aqui Clélio. Lavando as cadeiras para ver se tenta recuperar alguma coisa. Móveis também do lado de fora. Prejuízo muito grande para esses comerciantes. Este vídeo mostra uma das lojas atingidas. Móveis sendo levados pela água. O vídeo gravado com o celular que mostra móveis boiando, sendo arrastados em uma loja. Foi exatamente aqui, nesse lugar que o Clélio Diniz mostra para você. Olha só a quantidade de gente trabalhando nesse momento para poder limpar o espaço e contabilizar todo o prejuízo. Eu vou conversar agora com a gerente aqui da loja. Qual o seu nome? Sônia Maria. Sônia, é um prejuízo total. Vocês já têm ideia do que vocês perderam aqui? Perdemos tudo. Uma loja linda, maravilhosa. Foi... Mas não é a primeira vez. São Bernardo é uma calamidade. Você se emociona porque é inadmissível? É uma história, né? É uma história. Muitas pessoas trabalham aqui, muita gente envolvida. Foi um ano extremamente difícil. Por conta da crise? Por conta da crise. E agora, no final do ano, isso acontece. Tem noção do prejuízo, mais ou menos uma estimativa? Em torno de 800 mil. Segundo os comerciantes, essa mesma situação se repete há 30 anos, sempre que chove forte. E não foi só essa loja, foi a Jurubatuba. A rua inteira. A rua inteira. Isso é muito triste porque isso não é a primeira vez e eu tenho certeza que não vai ser a última. Aqui é um ponto que é muito perto da prefeitura. A prefeitura é muito próximo, inclusive das obras que estão aí. O piscinão. O piscinão e assim, é muito triste.